Sai logo daí dessa água Por quê? O que que foi, Lava Girl? Tô pegando meu almoço, olha só, tá cheio de peixe aqui Não, sai logo daí, vai, anda logo Não, não, me deixa quieta aqui, olha só, tô pegando um monte Ih, parece que esse peixe aqui é o Nemo Olha, eu também tô com fome, dá pra você sair daí logo? Olha, eu posso dividir um pouco de peixe com você, calma aí, eu vou pegar o resto Não, eu não quero peixe não, obrigada, pode ficar com todos Eu quero comida de verdade Mas não tem nada mais delicioso que peixe Porque os tubarões comem peixe, né? E como eu sou um garoto tubarão, esse peixe tá uma delícia, Lava Girl Nossa, que peixe é esse? Tadinho, ele é tão bonitinho É igual o Nemo, quer dar uma olhada? Segura ele aí pra você ver Eu peguei um monte, olha Eu tô vendo, não, nossa, eu não quero, vamos devolver ele pra água Não, é minha comida Onde é que foi? Para, para com isso Ai, ai, nossa, que delícia, eu vou guardar pra mais tarde, pra janta Nossa, mas que dó desses peixinhos, você pegou todos os peixes do lago É claro, eles estavam uma delícia E ainda mais, a gente vai no mercado e compra um pouquinho de sal e temperos Nossa, vai ficar uma delícia Nossa, você é maluco? Vamos logo lá, eu quero comer Vamos, 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 vamos rápido, rápido No mercado? Tá, então a gente aproveita e compra sal pra colocar nos peixes Não, você pode devolver os peixes pro laguinho? Vai, devolve Não, eu não peguei Devolve só alguns, vai Mas eu não peguei peixe nenhum, não Estão todos aí, olha Eu vou te derrubar nesse lago Não, não, não Você não pode entrar aqui dentro, Lava Girl, você esqueceu Nossa, eu caí aí Ai, nossa Tá, então olha, eu vou devolver só um, dois, três, quatro, cinco Pronto, e aí eu vou continuar com os que eu tenho aqui Não, 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 não O que que eu vou jantar? Não, 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 não Vamos logo no mercado Você vai jantar biscoitos Biscoitos não são tão gostosos quanto peixes, né? Peixes? Lava Girl, olha só o que eu tô vendo aqui Que delícia, eu quero tudo isso Vamos nessa loja, vamos nessa loja Pera, pera, olha Quando a gente entra? Eu também não sei, acho que é por aqui Quer ver? Eu vou quebrar essa parede, ó Fica olhando, fica olhando Não, não, quebra não Por quê? Mas como é que a gente vai entrar? Não, fica vendo, ó Eu vou quebrar esse vidro aqui, ó Lá vai Ai, minha cabeça Nossa, que dor de cabeça Quebrou a cabeça Ai, caraca, nossa Não, 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 não Não tá dando certo Olha, acho que tem que vir por aqui, ó Tá, deixa eu ver Aqui, tem que quebrar esse vidro aqui Vou quebrar esse aqui, então Vai Ai, ai Você vai quebrar a sua cabeça Para, aqui tem uma entrada, olha Vem aqui E olha, e esses carrinhos aqui? Será que eu posso entrar aqui dentro? Ou Lava Girl? Ah, pode Faz o que você quiser, você é maluco Ai, esse carrinho aqui é de bebê Não me cabe mais, não, viu? Ai, ai, cada coisa Deixa eu sair pra cá Tá, vamos ver então Se a gente encontra alguma coisa gostosa Para comer aqui nesse supermercado Lava Girl Eu quero esses doces aqui, ó O problema é seu Você pode comprar Eu, hein Cada uma Como assim comprar? Eu nem tenho dinheiro E como que você quer que eu compre Se eu também não tenho? Ai, ai E o meu Eu consegui caçando Tá bom Então pega logo esses doces aqui Para mim Porque eu tô com fome Tá, então vou caçar Hambúrguer Olha Será que é hambúrguer de peixe? Não, é de carne com queijo Eu quero esse cachorro quente Vou pegar pra mim Tá, e olha Tem biscoitos Eu quero esses Donald's E aqui tem Olha, tem bolo E tem sorvete também Você vai querer alguma coisa disso? Não, quero hambúrguer também Um hambúrguer Tá, e Pronto Você pegou tudo Agora você tem que ir aqui pagar, né? Senão você vai sair sem pagar Mas Mas eu vou pagar pra quem? É mesmo Não tem ninguém aqui cobrando Então eu acho que Olha isso aqui O que? Peixes Peixes Ei, que que é isso? Para, para com isso Ô garoto Você pegou todos Já comi tudo Que que é isso? Mentira Você comeu todos esses aqui de uma vez? Sim, já comi todos Só sobrou os que eu pesquei lá no rio Tava uma delícia Que que é isso? Você é maluco Ó, vamos levar um cesto de pão também, né? Que pão é bom Ai, ai Agora vamos Vamos Tava uma delícia, viu? Que gostoso Ai, ai Tá, agora Você vai querer comer agora? Não, eu vou querer Deixa eu pensar Em algum lugar pra comer Ah Só a gente ir nessa loja aqui, ó Essa loja parece ser boa Qual? Essa dali, ó Hum Essa aqui branca Daqui na frente, olha Eu acho que isso aqui é uma casa Isso é uma casa Não é uma loja Olha aqui, ó Lava Girl É uma casa? Vamos entrar aí pra ver o que que é Deixa eu ver Hum É uma casa Falando nisso A gente chegou nessa cidade agora A gente precisa encontrar uma casa pra gente morar, não é mesmo? É verdade Vamos procurar uma casa Hum Tá, tá Deixa essa casa aqui Que já deve ter gente morando E essa aqui é uma casa? Espera Sushi E sushi é feito de peixe Eu quero tudo Ei Calma, não Moça, moça Me desculpa Ele tá maluco Ai Você tem que falar com a dona da loja Moça Moça Tava uma delícia Viu Tem um aqui também Pronto, já falei com ela Como você vai pagar ela agora? Pagar? Que Como assim pagar ela? Peixe, peixe Todos os peixes que existem são meus Claro que não Ela é dona dessa loja Como é o seu nome? O quê? Milizinha? Ah, tá Tá vendo o nome dela? Milizinha Ah, tá Tem que pagar Tchau, tchau Lava Girl Minha mãe tá me chamando Minha mãe tá me chamando Ai, ai, caramba Não, claro que não Deixa ela pra lá Ela Depois alguém paga ela Você tá doido? Você não pode sair fazendo isso aqui não Na loja não Mas tava gostoso O que eu posso fazer? Ah, então tá bom Vamos logo procurar nossa casa Meu Deus Que normal Ai, ai, caramba Tá, vamos ver Olha E esse aqui? Acho que isso aqui é um prédio Hum, olha A gente pode ficar aqui Quer cuidar pra gente lá? Hum, não sei Ah, eu consegui pular aqui em cima Olha Como você pulou em cima? Sei lá Eu só pulei Ai, ai, ai É porque você consegue pular alto Nem eu não consigo Sai daí, o Lava Girl É que você é baixinho Ah, que baixinho que nada Eu sou um tubarão muito feroz Vamos procurar a entrada desse prédio Pra ver se aqui é legal Ah, eu não gostei desse prédio mais não Vamos procurar uma casa pra cá Vamos ver Deixa eu ver Olha Isso aqui É um trator Eu vou cortar a grama Nossa, é um cortador de grama Caraca, olha só Você tá pegando isso Eu não sei, mas Oxe Que boy Ai, ai E será que Ai, vamos logo procurar nossa casa Que medo Eu gostei do cortador de grama Mas acho que não vai dar pra gente usar ele não, né Será que a gente pode ficar nessa casa azul aqui? Deixa eu ver Nossa, não Essa aqui é a casa do Henry Dunge Aqui também a gente não pode Vamos continuar procurando, ó Deixa eu ver E essa aqui, ó Essa aqui é uma casa rosa, olha Você gosta de casas rosas, né? É bonito Eu gosto muito de rosas Será que alguém mora aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver, ó Na piscina Uma piscina Uou Que que é isso? Sai daí de dentro Não, é que Toda vez que vier uma água Você tem que entrar Essa aqui vai ser a minha casa Pronto, a minha casa é a piscina E a sua casa pode ser essa rosa aí Tá bom Então eu já vou entrar aqui na casa Pra ver como ela é Nossa, caraca Nossa, olha como ela é bonita Vem aqui pra você ver Deixa eu ver Mas essa é uma casa de menino É toda rosa Mas é por isso que é bonita Sua casa não é a piscina É azul Então pronto É verdade Tá, então eu vou pra minha casa Que eu vou dormir já Calma, calma Vem aqui Vamos continuar ver na casa Essa casa parece que é bonita Nossa, eu adorei essa casa Caramba, quanta coisa Olha o tamanho dessa cama Uou, 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 uou Você tá aí, você tá aí Você tá aí Você tá em cima da cama Eu tô testando a cama Pra ver se dá pra pular nela Uou, uou, uou Ai, ai, caraca Não sei se eu gostei dessa casa não Vamos dar mais algumas voltas Vem, vamos Não, não Essa casa tá ótima, olha Porque eu venho aqui Uou Olha o que tem aqui, Nova Girl Pera Será que isso aqui funciona? Nossa Olha Nova Girl Fica olhando Eu vou dar o super pulo O super pulo do Sharkboy O mais alto de todos E uou Caraca, moça Tá bom, então agora eu vou pra algum parque Pra fazer um piquenique Vou comer todos os meus lanches Você vai pra aí? Peraí, piquenique? Sim, né? Ai, tá bom, tá bom Então vamos pra cá Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa pra cá Olha Tem um banheiro aqui, ó Inclusive Eu acho que eu vou precisar usar aqui, ô, Nova Girl Tá, vou ficar te esperando aqui, sentadinha Vai Vai rápido, tá bom? Nossa, que dor de barriga, hein? Caramba Eu acho que não me fez bem comer aquele tanto de sushi Ô, Nova Girl Eu acho que você pode ir embora Que eu tô meio mal aqui Não, eu vou ficar te esperando Vai logo Fechar a porta, né, garoto? É, é porque o cheiro aqui não tá muito bom Deixa aberto pra sair Ai, ai, caraca Não, mas aí vai vir pra mim Não, filho Deixa fechado Chega, chega Ai, ai, pronto Não vou fazer mais nada não, viu? Ai, ai, caramba Olha O que que é essas árvores aqui? Será que isso é uma floresta? Ah, deve ser um parque, ó Vai dar pra fazer um pequenininho aqui Olha Casa na árvore tem aqui Ai, ai, caramba Que legal Tem um monte de árvores, né? Nossa, olha O que? Eu tinha uma ideia Que ideia, ô, Nova Girl Vou fazer uma coisa, peraí O que que você tá me empurrando? Ai, caramba Para de me empurrar O que que foi, Nova Girl? O que que você tá me empurrando pra cá? Agora você vai ficar preso aí Não, peraí Não, não, não Não, não Me solta, Nova Girl Me solta agora Não, não Me solta Me solta Volta aqui Me dá esse cachorro quente Que tá na sua mão aí Não, vem aqui que eu vou te dar um beijo Não Não Sai pra lá, Nova Girl Sai pra lá Por que que você quer ficar me beijando? Não, não Sai pra lá Eu só Vem aqui logo Eu volto aqui Se você me der esse cachorro quente Não, eu vou comer Não, me devolve Não Ai, não acredito Que você comeu todo sozinha Agora vem aqui Que eu vou te beijar Não Sai pra lá, Nova Girl Socorro Gol Tudo ? 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